Não tem nenhuma banda, não teve conjunto musical nenhum que não tenha começado pela mão amiga dessas duas emissoras. Bom, assisto bastante o Radar, que é um programa que já tem há bastante tempo. Assim, as bandas locais, assim, sempre teve espaço. Muito obrigado a TVE e muito obrigado a FM Cultura por tudo que tem feito pela música gaúcha. Que continue sempre essa inovação, continue sempre mostrando coisas novas, que é legal para a cultura. Obrigada, obrigada de coração. Parabéns pela TVE, então. Parabéns pela TVE.